É a receita que vai bombar depois nas redes sociais, porque todo mundo vai querer. Mas deu vontade de provar, tá? É pra limpar o osso, André. E aí, Big, esse negócio tá bom? Com certeza. Só pela cara já tá o mesmo fome, né? Saudações, gastronômicas. Tá na hora de botar fogo na sua telinha. Tá chegando mais uma temporada do Reality na Brasa. É isso aí, Helen. E essa temporada promete. Vai aquecer a tua tela. São nove competidores. Eles vão ter que mostrar o melhor pra você em casa, Helen. Mostrar que são bons de churrasco de verdade e tem competidor de várias partes no estado. Tá na hora, então, da gente conhecer quem são esses nove competidores. Vamos nessa? Vamos nessa! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Reality na Brasa. Tô vendo que tá todo mundo realmente aí com muita vontade, muito desejo de mostrar que são bons assadores de verdade, né, Ed Campos? É isso. Nessa temporada nós temos aqui uma seleção incrível, né, de pessoas profissionais do segmento. Dono de restaurante, churrasqueiro profissional, dono de pizzaria, lanchonete, aquele que faz pentinho na rua. Enfim, essa temporada tá demais, mas hoje vocês vão poder mostrar pra todo mundo de casa as suas habilidades, Helen. Não tenho dúvida que essa temporada realmente vai ser incrível, Ed Campos. Só que vocês já observaram que a gente tá gravando aqui no ar livre, esse ambiente aberto, muito gostoso aqui. Inclusive, aqui é a sede do Sindipães, que abriu as portas pra gente poder fazer as nossas gravações aqui. E nós temos no nosso set de filmagem três parrilhas, três ambientes e temos nove competidores, Ed Campos. Como é que a gente vai dividir esse grupo? É isso. Uma das diferenças que a gente tem nessa temporada, que é uma novidade pra vocês de casa, nós vamos testar, Helen, as habilidades individuais mais do que nunca. E já pra começar essa separação, nós teremos a nossa primeira prova. Um bom churrasqueiro não é aquele, Helen, que só faz um bom churrasco e vocês sabem disso. Vamos testar o conhecimento agora, a destreza na toalete, na preparação dessa carne, fazendo um corte, Helen, uma peça de chorizo exata de 300 gramas. Então, desafio, rapaziada, pra vocês, meninas e meninos, é esse. Vamos mostrar quem tá com habilidade e destreza pra fazer o corte preciso. Parece fácil, mas não é nada fácil não, tá? E o desafio é esse. A partir de agora, vamos na faca e vamos nessa! Cortar com precisão um pedaço de carne de uma peça inteira e acertar o peso de 300 gramas. O candidato que chegar mais perto vence. A prova será individual e vai abrir o placar entre os competidores. Nesta prova, os três primeiros colocados serão os cabeças de chave dos três primeiros grupos da temporada. Eu faço isso já com frequência, mas é sempre um desafio, né? Acertar um peso precisamente assim. Mas a gente vai tentar fazer o melhor. Cara, o segredo é a faca afiada, braseiro quente e carne de qualidade. Vamos analisar a primeira peça, né? Vamos ver aqui. Vamos estipular com um olho e um pouquinho de técnica. Passou. Muito. O segredo é no olho. Quase. Vai no olho mesmo e um pouquinho de experiência aí também não deixa errar, né? Vamos tentar. 500 gramas, né? Vamos no olho. Experiência no restaurante. Fazer uns cortezinhos para risotos, pratos. Vamos lá. Eu estou acostumado a cortar uns cortes precisos de 250. Hoje é um desafio fazer de 300, mas não vai ser difícil. Ok. Eu acho que faltou. Bom, o desafio é grande, mas se não der certo, pelo menos entretenimento eu garanto que eu vou gerar. Aqui, na medida. Vamos lá. É, normalmente eu já trabalho com algumas peças e eu gosto de trabalhar com determinada altura de corte, né? Claro que isso vai variar com a largura da peça e tudo mais, mas é dentro daquilo que eu já trabalho. Por já saber o tamanho das peças que eu trabalho normalmente no dia a dia, eu já tirei uma ideia do qual que ia ser o tamanho do meu corte. Cara, eu acredito que pela experiência do pessoal aí, acho que alguém já chegou bem próximo, né? A minha intenção é chegar também próximo, quem sabe até acertar. Vou colocar aqui uns dois dedos aqui. Cara, bem, eu acho que tá próximo. E depois de todos os cortes realizados pelos nossos assadores, teve gente que se deu muito bem, mas teve gente que não foi nada bem não, tá, Ed? É verdade. Você viu que teve gente com a mão muito pesada, meu Deus do céu, pra esse restaurante aí. Mas é isso, não é um desafio fácil. Fica pra você de casa aí, ó, brincar com a tua família aí, faça o teste de vocês aí no teu churrasco. Faz essa brincadeira, né, cortar, você vai ver que é uma tarefa difícil, mas a gente já tem um resultado. É isso aí, faz o seguinte, faz em casa esse teste, essa brincadeira e marca a gente, marca o Reality na Brasa. O nosso Instagram é arroba Redes Sabores. É isso aí, fica ligadinho, compartilha com a gente, vamos interagir, que aí já vale a sua torcida, desde agora, pros nossos competidores. Mas vamos falar de resultado, Hélio? O pessoal tá todo interessado pra saber, tá? Vamos revelar logo? Vambora, vamos nessa. Quem ficou em primeiro, segundo e terceiro? Vamos pelo terceiro? Bom, pelo terceiro então, vai lá. O terceiro lugar, você de casa já sabe, mas eles não, é o... é a... Terceiro lugar, Paulo Buzon! Parabéns, Paulo! Muito bem! O tiozão da Barba Branca representou, hein? E foi no desempate, tá? É, foi no desempate. Porque o Pedro fez 335 gramas no corte. Muito pertinho, né? Um pouquinho, só um detalhe, mas nós tínhamos a regra que você acompanhou aí de casa. Então prevaleceu, Paulo Buzon levou a melhor e ficou em terceiro lugar. Parabéns, Paulo! Parabéns, Paulo! Quem ficou em segundo lugar, quase venceu esse desafio... Foi o Peterson! Parabéns! Parabéns, Peterson! Tudo do lado aí, hein? E o grande vencedor, aquele que ficou muito próximo, você viu de casa, foi o... foi a... Alexandre Barcelos, campeão! Rapaz, o Alexandre, o Alexandre arrebentou mesmo ali. Arrebentou, cara, foi ali no... 305, né? Quase, quase que foi na medida. Parabéns, cara. Isso é uma tarefa muito difícil. Vocês ganharam realmente uma vantagem muito importante, que é definir os grupos que vocês vão trabalhar. A gente vai começar agora com o Alexandre, foi em primeiro lugar. Quem você escolhe para estar ao seu lado, dividindo os trabalhos ali na parrilha. Primeiro que você vai escolher. Primeiro que eu vou escolher, Pedrão. Beleza! Parabéns! Está formado já a cabeça de chave. Próximo a escolher é o Peterson, segundo colocado. Pode escolher o Paulo? Uma parceira. Não pode escolher a cabeça de chave. Então tá. Então, vou escolher a Camila. Camila, então, está do seu lado. Pode ir lá ficar do lado lá, Camila. Fica do ladinho. Nós vamos formando os times aí. E você, Paulo? Fala pra gente. Ok, então eu vou começar por quem eu conheço mais. Então, vou escolher a Débora, porque eu conheço, sei como que ela trabalha. Então, ela vai primeiro aí. Boa sorte pra vocês. Alexandre, fecha o seu grupo aí. Vou fechar meu time aqui e vou chamar o Rei do Gado ali, meu amigo Costelito. É isso aí. Parabéns. Boa sorte pra vocês. Vamos lá, Peterson. Fabrício. A gente é parte da mesma altura aqui. Automaticamente o Arthur está fechando o grupo lá com o Paulo. É isso aí. Boa sorte pra vocês. Começam oficialmente, então, os times formados. Mas tenho já uma novidade, hein? Nessa temporada, a gente vai falar pra vocês todos. Nessa temporada, como o Ed já mencionou, a gente vai valorizar muito a habilidade individual e a pontuação de vocês ao longo de toda a temporada em provas específicas e terão que mostrar que realmente conhecem o assunto. Vocês que já se deram bem nesse primeiro desafio, o primeiro lugar vai ganhar 30 pontos, o segundo 20 pontos e o terceiro já sai com 10 pontos. pontos importantíssimos. Então, se dediquem e prestem bastante atenção pra ninguém ficar aí no mesmo caminho nessa trajetória, né? É isso, Helio. As provas individuais que nós teremos nessa temporada podem fazer toda a diferença no final. Ou seja, então, competidores, fiquem atentos a isso porque isso pode te levar à final ou não. Fica ligado. Bom, é isso aí. Grupos, já podem assumir já os seus lugares na parrilha que vocês vão pro primeiro desafio de hoje. Cada time deverá preparar em grupo uma entrada e um prato principal com acompanhamentos, sendo obrigatório que na entrada seja coxinha da asa e batatas com molho especial apimentado. Já no prato principal, um galeto assado no varal com acompanhamento de polenta ao molho de queijo. Todos terão três horas para entregarem suas criações. As provas de entrada e prato principal serão avaliadas separadamente. Em cada uma, os primeiros colocados vão receber cinquenta pontos. Quem ficar em segundo, receberá trinta pontos. E os terceiros colocados ficarão apenas com dez pontos cada integrante do grupo. Da na hora, os nossos competidores prepararam as primeiras receitas dessa temporada. Eu sei que eles estão super ansiosos para isso. Mas primeiro, vamos conhecer os nossos jurados do primeiro programa. Seja muito bem-vindo, André. Junior, seja muito bem-vindo. Junior, que é da Colina Alimentos. Grande parceiro nosso aqui. Os nossos reais aqui dentro do Vitória. Obrigado mais uma vez por te receber aqui, viu, Junior? Um prazer todo meu, né? A gente, aí da Colina Alimentos, acredita muito nesse programa. Um programa fantástico. A gente sempre vai apresentar nossos produtos aí de altíssima qualidade. Bom, o que representa a Bem Brasil, representa também a empresa Crioulo Laticínios, que está sempre presente com a gente aí, mostrando produtos realmente que fazem a diferença no dia-a-dia do Capixala. Obrigado pela sua presença. Estou recebendo o chefe Andrés, que é realmente o Uruguai em pé de tudo e churrasco esse aqui, tá? Esse aqui, o Ed Campos falou que antes de beber leite ele já comeu carne. É isso aí, André? Nasci fazendo churrasco. Primeira vez como jurado. Um prazer te receber. Primeira vez. Obrigado pelo convite, tá? A gente também. Obrigado. Ansioso por ver o que os competidores vão fazer, tá? Igual você falou, churrasco faz parte da minha natureza, então a exigência vai ser muita. É isso aí. Te trouxe aqui para ser um jurado exigente, tá? Vai ser. Eles terão três horas para realizar esse desafio. O relógio está na tela e já está valendo. Vamos nessa, galera! Bora fazer essa compra! Cadê? Deixa eu pegar as coisas aqui. Vou ter que ir e voltar. Eu também, porque... Vai e volta! Beijão! Bora lá, bora lá, bora lá! Leite de churrasco, hein? Cara, sala de barrilha. Você pegou calabresa? Orégano para batata? Pode ser. Tem alecine também. Não, alecine de espalda o fresco. Sim, pode ser. Meu nome é Alexandre, eu tenho 31 anos e sou de Vitória, Espírito Santo. É, fim de semana, é sempre dia a dia evento, tô acordando cedo aqui, 6h43, pra começar os trabalhos, já passa um bom cafetinho, pra já ir dando aquela energia inicial pro dia, preparando pra começar mais um eventinho, mais um sábado muito calor, mas é isso, bora de churrasco. Calabresa? Tem calabresa aí, tem o que? Calabresa, pimenta branca, mix, sal rosa, tudo, cebola. Se eu falar tudo que eu falo na minha cozinha, moço, nem aqui eu ia tá. Qual sal que a gente vai colocar aqui, ó, sal com pimenta do rinho, acho que esse aqui pra gente trabalhar também. Tem um defumadinho também. Entendeu? Ó, gente, ó, fica top assim, tá? A partida já vai dar o defumado já, então a gente trabalha com esse daqui, ó. Top, sal. Vou botar uma manteiga pra derrefejar, o que vai hidratar é a mesma coisa que a gente vai temperar aqui agora, entendeu? Só que vai entrar na cebola. Só isso aí, não vai colocar nada dentro. Uma cebola, uma cebola, uma laranja, aí ela hidratando e... Pode botar uma cebola inteira. Em rodela que você quer, Paula, cebola? Pode colocar assim, em pedaços grossos, quatro, depois um mais quatro. Talvez eu não vou usar tudo porque é um galeto, meia dela eu já consigo usar. Show! Ok? Fala, galera. Meu nome é Arthur Binda, natural de Vila Velha, com muito orgulho, Canela Verde. Tenho 25 anos. Evento começando, nosso varal já tá pronto, muita coisa pra acontecer ainda. Vambora que o evento tá só começando e olha só o que que tá esperando nossos convidados pra daqui a pouco. Cara, eu vou defumar um alho, vou passar ele ali pra depois a gente definir onde que a gente vai usar. A gente vai usar uma maionese ou numa farofa. A gente vai deixar ele ali ficar bem molinho, bem cozidinho, tá? Temperando a coxinha da Asa aí, vamos fazer um mix de temperos. Depois jogar tudo pra parrilha pra ficar no esquema. Essa receita aqui é a receita que vai bombar depois nas redes sociais, porque todo mundo vai querer. Certo? Eu amo que termina com a risadinha no final. É puro charme. Coloquei. Vou tomar mais um pouquinho? Não tô apanhando, cara. Por favor, velho. Aí, aí. Aqui é minha praia, gambiarra, Zé Gambiarra. Vambora. Vou fazer o abacate logo, para dar tempo para ele esfriar, para a gente ir depois. E vou precipitar o beijo, para já ir feitando ele. Deixa a coxinha aí primeiro, aí vai na farofa. Aqui, eu botei manteiga, isso aqui, bota um salzinho. Olá, meu nome é Camila Mello, trabalho com churrasco há 10 anos já, tenho 34 anos, moro em Vila Velha, tenho uma filha linda, Sofia, e estamos aí, vindo no jogo para ganhar, para mostrar o que a gente sabe fazer. Bom dia, galerinha, partindo aqui para a primeira demanda, né? Nem só de churrasco vive a mulher. Vamos aqui agora fazer umas corridinhas no aplicativo, para inteirar a renda. É aquilo, mais tarde é churrasco, fumaça, carvão. Já vamos agora amarrar ele com arame, entendeu? Deixar ele bem firminho e já vamos botar para o forro. Aí, seria bom você dar uma peneirada antes. Bota aqui, entorne aqui dentro. Vamos peneirar aqui, pega esse potinho aí. Isso, pega esse potinho, senão ele vai entupir. Aqui está indo páprica, sal, temperinho verde, pimentinha do reino para dar aquela picânciazinha, e é isso aí. Vamos deixar dando a marinada, vai entrar o limãozinho aqui ainda. Vou tocar uma ideia com o Alexandre aqui, estou concentrado aqui. Ei, Alexandre, e aí, rapaz? Beleza pura, papai. Graças a Deus. Calma aí, e aí. Fala para mim, desafio do galeto no varal. Desafio do galeto, eu vou te falar a verdade. Eu nunca fiz o galetinho, ainda bem que é um galetinho direito aqui, vai ser mais fácil para a gente controlar, chegar no ponto. É isso, chega um pouco menor. Então, a gente está respirando bastante aqui, para ter um sabor também vir de dentro, mas também vamos cuidar de fora ali, de carregar. Estou vendo que vocês estão com muitas especiarias aqui, temperos secos, molhados. Não sei se é um vinho branco. Vamos fazer o quê? Vocês vão fazer uma marinada nele. A gente vai fazer uma marinada. Regando ele durante o processo. A gente vai regando ele durante o processo, para poder manter a suculência até o final. Olha que interessante o pessoal de casa ver como é que é a estratégia do churrasqueiro, tem que ser diversa e usar de habilidades e, às vezes, de instrumentos que não estão dentro do roteiro. Estou vendo que você colocou um tacho ali. Isso aí, né? Fala para o pessoal de casa qual a intenção desse tacho aí, Paulo. O tacho aqui é justamente porque eu preciso que o fogo se concentre aqui. O vento vindo de lá está jogando o calor todo para cá. Então, essa parte aqui não está achando. Com o arado aqui, o calor está subindo normalmente. Perfeito. Posso dizer, Paulo, que decisão muito acertada essa aí. Obrigado. O pessoal de casa está aprendendo com os nossos mestres churrasqueiros aqui que você precisa ficar muito atento a essa radiação quando você fala de preparo de tempo aberto, seja fogo de chão, seja varal. Isso aí. Acertado a decisão, agora é só cuidar a temperatura para que tenha a cocção perfeita. Isso aí. Lembrando, carne de frango não pode ser mal passada e muito menos seca. Muito menos seca. A gente quer aqui, você sabe que a gente tem um jurado aí, churrasqueiro, uruguaio, sabe tudo de assado e ele vai ser muito criterioso. Então, boa sorte para vocês. O uruguai aí é terrível mesmo, tá? É pauleira, papai. Bora para a próxima bancada, vamos ver o que galera está aprontando lá. Vem comigo. Chegando na última bancada e não menos importante, o time do Peterson. Camila está aqui, o Fabrício está lá cuidando do galeto, pincelando. É como se fosse uma joia rara, com todo cuidado, todo carinho. E é isso que precisa, Peterson. Fala para o pessoal de casa aqui, qual tem sido a estratégia de vocês para cuidar desse galeto aí da forma adequada. A gente vai, o Fabrício resolveu hidratando ele, né? A cada um tempinho ele vai hidratando. A Camila está ali na função da farofa, que vai ser o prato principal. E já preparando, já também, o molhozinho apimentado para a nossa entrada. Lembrando sempre, o pessoal de casa está ligado nisso, e eu te alerto. As obrigações de prova. Não perde isso da minhada, porque muitas vezes é isso de classifica ou desclassifica. Fazer alguma coisa que está fora e que foi solicitada. Então, muita atenção, Peterson e todo o time. As obrigações, aquilo que foi pedido na prova, isso é fundamental, porque os juízes serão criteriosos com isso. Pessoal de casa, nós já temos uma hora de prova. É hora de dar essa notícia para eles, porque o pau está atorando, o tempo está passando e o grande desafio aqui é contra o relógio. Pessoal, atenção, nós já temos uma hora de prova. Fico alerta para vocês, cuidem bem das suas proteínas. Já temos uma hora, restam só duas horas. E agora é duas horas para os juízes, ó, bapo, bapo, como diz a Camila. É hora, daqui a pouco, de a gente experimentar isso tudo. Vamos ver como vai ser. Duas horas. A prova está rolando ali, mas eu quero aproveitar para agradecer ao Júnior, para a Paulina Alimentos, que apoia todos os projetos gastronômicos aqui da Rede Vitória, para eles, em especial, os nossos reais. Obrigado pelo carinho, Guilherme. Obrigado a você. Obrigado por a gente estar participando desse convite maravilhoso com a nossa empresa parceira, Bem Brasil, o Cervale, né? Bem Brasil é líder de mercado de batatas no estado de Filipe Santo. Cervale, linhas de frangos, né? Muito bons, com uma qualidade excepcional. E a linha que criou o Light Seed, né? Que a gente está aí vários anos com essa representação do estado e participando desse programa muito bacana. Bom, lembrando que a Paulina Alimentos tem a distribuição exclusiva desse produto, em todo o estado de Filipe Santo e está dando uma facilidade enorme para os nossos competidores. Paulo, molho, falta picância ali? Falta. Então... Eu experimentei mais do que tem. Você vai fazer empanada? Então, isso eu pensei. Eu já fiz batata lústica desse mesmo. Mas ela lá, vai frizzar, não vai ficar legal, não. Ele vai queimar. Empanada, não vai. Empanada. Mas ele parava antes no trigo, depois no ovo, e depois eu finalizava no parmesão para fazer crosta. É, não vai fazer crosta. Fala o que vai surpreender, o jurado aqui, de verdade. O que vai surpreender? Acho que é a memória afetiva do nosso prato, que vai a farocinha, tem que fazer de domingo. A gente vê aquele almoço de domingo da manhã, a farocinha com a minha docezinha. Não demorou, boa sorte. Mas deu vontade de provar, tá? E vai começar o churrasco. E qual grelha eu vou usar? Qual churrasqueira usar? Qual é a melhor? Bem, eu não sei para você qual é a melhor, mas eu vou dizer que existem alguns tipos no mercado. Nós temos a grelha argentina, grelha uruguaia, temos a grelha moeda, temos os espetos, estão usados por nossos amigos lá do Sul. Você tem que preferir de acordo com a sua técnica, de acordo com o seu conhecimento. Eu, por exemplo, adoro as grelhas uruguaias. São das barras redondas. Você vai ver alguns VPs aí do nosso programa que nós temos lá com os nossos competidores. Grelha argentina e grelha uruguaia. A Argentina é essa que tem um Dzinho, aquela canaleta. Ela evita o caimento da gordura direto na brasa, com isso dá menos fumaça, dá menos humo, como dizem nossos amigos argentinos. Eu não sei você, eu prefiro o Nuguaia. Conta para mim, depois das redes sociais, qual você prefere. A vida de vocês, como vai por aqui? Tudo certo. Vamos fazer uma gambiarra para segurar o calor um pouco. Para não deixar o carro fugir, né? E aí, me conta, o Galido de vocês, com quem vocês têm pegado? Então, o Galido, a gente fez uma salmourazinha ali com vinho branco. Aí, botamos suco de limão, laranja baía. Aí, por dentro, a gente também botou alho, cebola e limão siciliano, para manter a suculência lá dentro. E a gente está indo banhando nele aos poucos, né? Para manter a suculência dentro e por fora também. Botaram, pelo que estou vendo aqui, botaram também entre a pele e a carne, né? Isso. Boa. Aí, sempre faço isso quando faço também, para dar um sabor extra também entre a carne e a pele. E os molhos? Os molhos, a gente já está finalizando... Finalizando não, estamos caminhando bem. Para poder fazer um molho, a gente fez com uma base de tomate. A gente vai colocar creme de leite fresco. Colocou algumas pimentinhas também. Para poder, quando fizer a batatinha, também poder puxar nesse molho ali. A prova está rolando, mas tem equipe que já saiu na frente e já preparou a primeira receita. A equipe amarela já terminou. A prova da coxinha da asa está bonita. Qual o segredo realmente para encantar os nossos jurados, hein? O primeiro segredo é a parceria. A gente se entregou, cada um deu a sua opinião, todo mundo respeitou cada uma a opinião do outro. E a gente chegou à conclusão disso daqui. Batata bem brasil, um franguinho bem hidratado, perfumado. E um molho de maçã. Molho de maçã, que vai apimentado? Apimentado com um pouquinho de um agredorço. Agredorço e agimentado. Então a ideia é molhar o franguinho e se degustar. Chuchu, frango e vai. Bom, o que vai provar vai ser os jurados. Vou chamar os jurados para virem provar, mas depois eu quero provar também. Claro! Tá valendo. Trabalha então para os nossos jurados. Hora de experimentar. Simbora! A hora é a hora, meu amigo. A hora é a hora, meu amigo. A hora é a boa. Franguinho eu gosto na mão mesmo. É na mão. Franguinho é na mão, né? É isso, sempre. Puxa no molho. Experimentado. Eu vou experimentar primeiro sem molho. Vamos ver o sabor desse frango. Que escura, né? É para limpar a ossa, velho. Hã? Demais, uma delícia. Corotinho aqui em Brasil facilita a vida do pessoal. Tá demais, né? Hã? Crocante. Acabou. Agora é hora do molho. Crocância por fora, maquia por dentro. Bem, eram desafios para eles. Molho picante aqui. A classificação deles é a picância média. Vamos ver se está média mesmo. Percebe que tem gostinho da maçã e ficou presente. Vocês usaram a maçã aqui? Sim. Defumou a maçã e... Refumou a maçã... Defumou a maçã, tem o saborzinho da maçã... Teneremos. A entreficância e o doce. Bem... É interessante. Vamos embora ou para o próximo? Bora. Vamos lá. Faz parte. Tá bom. Tá ruim? Não sei. Daqui a pouquinho a gente vai dizer pra você. A apresentação podia melhorar, tá? O frango, a coxinha tava seca. Achei um pouco salgada também. Achei um salzinho um pouquinho mais ali, né? Não sei se vocês concordam. E também achei um pouco a batata ali. Perderam um pouco o ponto dela. Ela ficou um pouquinho enxacada, né? Acho que teve esse critério ali, que não chegou aquela crocância dela. Que a bem brasileira pega, né? Bem legal. Ponto alto, o molho, a manésia, né? Ficância que eles colocaram. Eu achei bem interessante. Bem interessante. Foi um ponto alto da equipe. Entretanto, com esses percalços assim. Pontos positivos, pontos negativos. Ficou bonito essa coxinha, hein? Vou te falar, hein? Tá com a cara boa demais. Explica pra gente essa receita. Então, essa receita aí, primeiro, é o trabalho aqui nosso, entendeu? Todo mundo cooperou. Fizemos um molho oriental, entendeu? Com maionese, shoyu, óleo de gergelim e especiarias. Pra conseguir chegar a ela ficar no sabor oriental, um pouquinho picante, né? Caramelizamos os limões sicilianos em volta, pra deixar aí um favorzinho cítrico, né? E a batata eu vou deixar pra Débora. A batata tá diferente, né? Essa batata aí, eu acho que tem século de preparo que vem lá das montanhas, né? Não, essa batata a gente quis dar uma pegada de crocância diferente. Então, a gente pegou a marinada do frango e a gente engrossou um pouquinho mais, empanou com essa marinada do frango e a nossa crocância por fora é parmesão. Aí foi direto imersão de fritura. Então, ela tem uma camada de empanamento da marinada do frango com uma camada de parmesão pra dar crocância. E aí, Big, esse negócio tá bom? Com certeza, só pela cara já tô comendo fome, né? Depois eu vou provar também, tá? Bom, Ed Campos, cadê? Vem pra cá! Pegada agridoce aqui também, né? Pegada oriental, né? Legal! Interessante! Eu vou comentar depois, vai comer! Pessoal de casa, tá muito bom! Vamos experimentar a batata? Ou será que não? Essa é a questão! A batata também? Também! A gente fez a harmonização por todos! Ficância aqui é média, né? Ficância média! Pra quem gosta um pouquinho mais de acidez também, esse limãozinho siciliano grelhado também traz um pote bem bacana! Uma apresentação... Ah, ok! Não foi tão surpreendente, mas... Ok! Nesse caso específico, só na batata, sem avaliação geral, foi um ponto alto! Qual foi o ponto que você acha que foi um ponto crítico, talvez não tão... Talvez um pouco dourado demais, chegou até a ter um pouco de amargor, um momento queimado, de leves, tá? Mas, acho que por enquanto só isso que eu realmente vi! Mas, por sorte que a gente entrou nesse consenso também, não foi? Foi! Que tava bem suculento e saboroso! Muito! Bastante! E o molho? Uma picância constante! Constante! Exatamente como o Paulo falou! Foi isso? Foi! Ele falou que tinha uma picância constante, no final que era... Mais suave, né? E suave, como ele falou! Eu achei isso incrível! A descrição dele bateu exatamente com aquilo que ele experimentou! Tô vendo que tem grupo aqui que já terminou a receita também! A coxinha da asa, aqui nesse primeiro desafio! O grupo azul! Terminaram por último, espero que tenha arrebentado também! Como é que é essa história aqui? Explica pra gente a receita! Vamos lá! Desde o início, o que que acontece? A gente tem um tempo limitado pra poder fazer o frango! Então pode ser que o tempero não fique muito bom, não fique tão agregado! O que que a gente fez? A gente fez uma técnica primeiro com os hubs, pra poder fazer ela, pré-assar ela! Com muitos temperos, né? Os hubs, né? A gente usou páprica, né? Usou outros, enfim, outras coisas! E depois a gente pincelou o barbecue e colocou no papel alumínio pra agregar o sabor do barbecue na coxinha da asa! Tem um cozimento primeiro ali! Fazer um cozimento bacana! E aí ele ficou dourado, ficou cozido por dentro e também molinho! Não tem nada pior que você comer um pedacinho de frango ali, ter dificuldade pra poder tirar! Apesar de estar douradinho, vai estar bem macio! Bem macio! Isso aqui! E essa batatinha? O que que tem leal? Essa batatinha a gente fez aqui primeiro! A gente fez e misturou alecrim fresco, a gente com salsinha, alho, tudo fresco! E colocou alguns outros temperinhos também, alguns temperinhos secos e fritou no azeite! Esse é um corte 9x18 também em Brasil! Excelente corte pra quem trabalha na área do steakhouse! É um corte que dá uma sofisticação ao prato e agrega um valor de beleza! Muito bacana! Eu adoro esse corte! Foi boa receita mesmo? Delícia! Papai chamou! Aqui nós esperamos o papai! Diga! Rapaz, vamos te falar uma coisa! Esse franginho está bem douradinho, será que está seco? Então esse é o grande desafio dos competidores! A gente está aqui pra avaliar isso agora, chefão! Eu não vou parar de conversa! Aqui nós já papiamos demais! E vou é comer, rapaziada! Daqui a pouco a gente fala pra vocês! Vamos lá! Andrés! Júnior! Por favor! Posso provar? Mas você sabe que quem vai jogar somos nós, né papai? Que difícil que eu tenho! Não vai! Tô! 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 Tá no ponto certo! Agora eu quero saber se esse galento chegou no ponto que vocês queriam. Pode cortar aí que eu quero ver! Vamos ver o ponto! Tô! 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 Lembra introduziu que vai! Tô! Tô! Tem uma farofinha, farofinha é com o que? Fala pra gente, Pedro. Bacon, calabresa e abacaxi. Tem um agridoce aí também da farofa. Ó, Pito, você chamou, a gente já chega aqui rapidinho, porque essa é a hora boa. É de comida não, Andrés? Ei, Júnior, bora então, que essa é a tarefa. Eu já quero tirar aqui, essa coxinha aqui, ó. Tá macio, né? Tá soltando osso, hein? Diferente, né, o pessoal de casa entender a diferença de frango, galeto, né, chefe? Galetinho é um animal mais jovem, de leitinho, carne mais... Suave, tenta ter uma suculência mais interessante quando bem feito. Aparência não estava muito bonita, tá? Isso afetou já o bissol do prato. Depois, seco por dentro. Outro erro que cometeram e realmente mostra que o prato não foi planejado. Botaram a polenta frita, que é crocante, matéria-prima de primeiro nível, tá? E o molho por cima. Sim. Qual a sua opinião sobre essa coisa do queijo em cima da polenta? É, eu acho que a polenta, ela perdeu o sabor dela, ficou murcha no nosso... Que agradasse ao nosso paladar, né? Realmente eles pecaram um pouco nesse detalhe aí, então acabou estranhando. Teve um maçaricado também ali, não sei, você gosta, você acha? Não, não, acho que deu um amargor, né, um sabor que não foi interessante. Não foi interessante, isso aí. André, eu concordo. E aí, Débora, vamos lá, tá finalizando? Vamos finalizar com esse molho de queijo com bacon crocante. Queijo, bacon? Hum, já gostei, hein? Agora o Paulo tá acabando de dar uma regada aí pra dar uma curra, dar um brilho e trazer um pouco mais de sabor também com a nossa manteiga saborizada. E nesse processo todo do varal a gente foi hidratando o frango pra trazer mais sabor, trazer mais brilho pra ele também. É, se deixar somente o varal ali aquecendo, a carne tem que secar, né? Tem que hidratar constantemente, né? Tem que dar aquele toque nosso também, né? Vamos cortar ali pra gente ver aqui com esse ponto interno aí desse galeto. A gente apresentou com uma cama de tomate confit que a gente deixou desde quase o início da prova no papel alumínio, num fogo um pouco mais baixo, né? A gente temperou com sal de parrilha defumado do Altos Spices, tanto pra fazer o nosso tomate confit, nosso alho também que tá temperado e o molho de queijo também que tem um pouquinho de toque desse defumado do sal. Essa coxa aí vai dar briga. E aí Ou abrem alas que eu quero passar. Ou abrem alas que eu quero passar. Já chegou. Já estamos chegando, papai. Tá bonito, né? Tá bonito. Vamos fazer então esse sacrifício de experimentar. Vamos lá? Andrés, Júnior... Eu já vou na coxa. Tem um gatinho aí, irmão. Dá uma patinha aí. Mais um... O que quer se dar essa suculência aqui, Andrés? Pra ver como é que tá internamente, pra ver se tá legal. Interessante. Tá bem molhadinho. Esse creme de queijo aí, ele foi feito com creme de leite fresco, parmesão crioulo. E nós fizemos uma crocância de bacon e colocamos no meio. Além do sal, pra dar um pouquinho de defumado, além do bacon, a gente usou o lançamento do sal também. Do sal também. Rasguinha de limão. Muito bom. Tá muito bom por aqui, mas a gente tem... Precisamos experimentar outro. O chefão já vai chamar a gente pra outra bancada. Partindo pro Clube Vermelho, foi o segundo equipe que a gente avaliou. A aparência é um pouco melhor. Bem melhor. A apresentação do que o primeiro grupo. O que você acha, Júnior, da composição e do que você experimentou? Qual a sua avaliação? Então, a polenta ficou sensacional. Gostei, né? Apesar de ser jogado também o molho por cima, ainda conseguiu manter uma crocância. Mantendo crocância. Bem bacana, né? Verdade. O molho tava um pouquinho salgado, né? Mas, mesmo assim, tava bem legal. O galeto, né? Ele ficou um pouco seco. Mas, tava assim, dava pra comer e não era tão ruim, né? Faltou um pouco de sabor interno, né? O filhão, André? Você concorda, Júnior, André? Tinha um sabor externo. Exato. Porque eles jogaram ali uma manteiguinha temperada e tal. Então, isso trouxe um sabor. A pele estava temperada. Entretanto, internamente, não tinha um push. Não tinha um sabor. Falta o sabor, falta o sal, falta o tempero. O item ali, avaliação, sabor, suculência, etc. Eu acho que tá dentro do nosso contexto aqui. Sim. Pra nossa nota final. Essa apresentação ficou bonita, mas será que o sabor vai conquistar os jurados, hein? Ué, vamos tanto sem pra dar. Tem que conquistar, né? Tem que conquistar. Pontos importantes pra permanecer aqui na competição e sair na frente. Isso. Ó. Acabou sim. Vou provar um pedacinho, tá? Eu adoro o agir, tá? Dá pra você encher o temperinho. Mas quem vai avaliar não sou eu. Falou a dos jurados chegarem aqui pra provarem as receitas. Bom, uma dica que eu gostei aqui no preparo deles foi essa dica exatamente de colocar esse limão feito na brase, né? Um cigano tostado na brase. Isso altera muito o sabor do limão e dá muito mais sabor. Só um toquezinho de firmado. Tá muito gostinho aqui no prato. Eu acho que o Ed vai deslacar isso, cara. E aí, Ed? É uma roupa, vai aí? Já cheguei, papai. Só um pedacinho pra você falar que eu não tô comendo mais. Ele tá sempre na frente, tá sempre experimentando. Sempre um passo à frente. Ele não é bom por nada, rapaziada. Mas vamos lá. Vamos experimentar, Andrés. Júnior, eu já vou chegar aqui pela polentinha e já chuchando no molhinho de queijo aqui. Júnior, olha-se, prepararam bem essa polentinha da Bem Brasil. E essa aí foi fácil de fazer, hein? Essa aqui tá crocante, hein? Ah! Qual a sua habilidade de churrasqueiro uruguai? Por favor, faça a mão da casa aí. Farinha com a mão. Então vá, por favor. Toma um bom churrasqueiro raiz. E aí, olha, Alessandro, vou um passo à frente. Por favor, Júnior. Pega junto aí. Eu vou destacar essa asinha aqui, Andrés. Eu adoro. É interessante, né? É a acidez com o do sonho, né? Porque quando você leva ele na brasa, tem notas também doces. Eu, o Páscoa, não gosto muito. Daqui a pouquinho a nota. Já vai ali. Apresentação, na minha opinião, impecável. Ricardo. O que você acha, Júnior? Não tenho o que dizer. Muito bonito, né? Muito bonito isso aí. Entrego bem. Andrés, parece que eles pensaram em tudo. Exatamente. Você concorda? Concordo. A gente, como cozinheiro, a gente sempre avalia esses detalhes, né? Eles pensaram no prato do começo ao fim. Exato. Realmente, bem pensado. A polenta com molho à parte. Molho à parte. Isso é fundamental pra mim. Uma vantagem dos outros grupos. E o molho tava super ok. E aí, favoreceu muito a polenta. Além do galeto tá suculento, com sabor bacana, uma coloração incrível. Incrível. E a forma que eles prepararam e depois foram servir, cortaram ao meio e fizeram uma ótima apresentação sobre o molho. Bem, eu achei... O meio limão do hospital também. O meio limão. Nossa, aquilo é muito legal. Porque quando ele vai na praza, né? Sim. Ele quebra aquele cítico dele tão forte. E tem um certo... O soro, assim. Um negócio... Sensacional. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Mas fique ligado na nossa rede social, arroba rede de sabores. Tem todo o conteúdo do programa lá, tá? Então saia daí. Tchau, tchau, tchau. É, Ed Campos. Chegou a do resultado do primeiro episódio dessa temporada. Vou te falar que o desafio foi cumprido com excelência para os nossos competidores. É isso. Desafio enorme, né? Prova de proteína de ave é sempre muito difícil. Por isso até que é a primeira prova. Pra já começar a testar todo o conhecimento dos nossos competidores. Vocês estão se arrebentando. Uma salva de palmas pra vocês! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Ó, mas teve gente que mandou um pouquinho mais bem, vamos dizer assim. É isso. É uma competição, é. É aqui, meu amigo. Filho chora e mãe não vê. Olha só, Ed. Tá todo mundo doido pra saber o resultado. Mas eu quero lembrar a eles e a vocês de casa que tem competidor que já tá aqui com o Ponte na frente. O Alexandre mandou muito bem no primeiro desafio. Acertou ali. Praticamente acertou o peso. 305 gramas naquele corte ali. Super preciso. E ganhou, naquele desafio, 30 pontos. Em segundo lugar foi o Peterson. Não é Peterson? O Peterson foi em segundo lugar e ganhou 20 pontos. E temos também o Paulo, que mandou muito bem e teve 10 pontos na competição. Esses pontos serão somados à pontuação de vocês hoje no programa. Vamos revelar agora o resultado, o desafio da primeira receita, que foi a coxinha da asa. Vamos fazer o seguinte. Vamos revelar o grupo que teve um desempenho que não foi o melhor. Quem não se deu tão bem nessa condição? O terceiro lugar? O terceiro lugar. Pode ser? O terceiro lugar agora? Isso aí. Sem muita demanda. O terceiro lugar. A gente já dá o resultado. Tá todo mundo preparado aí de casa, só a torcida quem foi. Não sei qual foi, mas vou dizer qual foi o resultado agora. O terceiro lugar para a equipe Amarela. Amarela, terceiro lugar no resultado é da receita da coxinha. Amarela. Faturaram aí 10 pontos. Vamos revelar agora quem teve o melhor desempenho. Primeiro lugar. Realmente arrebentou e vai levar 50 pontos. Primeiro lugar já? Primeiro lugar, pode falar. Já sim? Você vai revelar altamente. O primeiro já tem o segundo. Isso aí. Vai revelar obviamente quem foi. O primeiro e o segundo já vai saber quem foi. É isso. Prova acirradíssima, Helen. É difícil até de decidir, mas como eu falei, a competição às vezes é por detalhes e quem peca menos, por vezes sai na frente. Então, nessa prova, o time que teve a melhor pontuação foi a equipe... Foi a equipe vermelha! Opa! Parabéns, parabéns! A coxinha realmente estava incrível, super saborosa. Aquela batatinha ali, muito bem feita. Chamou muita atenção aquela crocância. É isso. Particularmente eu adoro. Foram ousados, né? Essa ousadia por vezes custa, mas nesse caso não. Favoreceu. Mandaram super bem. Foi uma surpresa para nós jurados. Vocês de casa já conferiram todos os nossos comentários. E é isso. A respeito disso, foi o melhor time nessa prova. E o time azul também mandou muito bem. Super! Super bem! Um detalhezinho sobre o molho que eles apresentaram, né? Depois a gente falou sobre isso. Não tinha uma textura de molho. Não tinha textura de molho. A picância não estava de acordo com aquilo que foi relatado. Então, por um detalhe, acabaram com esse lugar. Mas parabéns, foram super bem. Estou no caminho certo. Bom, esse então é o placar geral da competição a partir desses dois desafios. Aqui do corte e também do preparo dessa primeira receita. Olha aí! E agora chegou a hora de revelar o resultado da segunda receita que vai definir, de fato, a pontuação no programa de hoje. Fala pra gente quem ficou em terceiro lugar. Regalei, Ed. Bem, prova difícil. Vale a gente enfatizar isso novamente. O galeto, né? Endurado. É uma prova. Não é pra qualquer um. Então, antes de tudo, parabéns para as três equipes. Fizeram um bom trabalho. Mas sem delongas. Terceira equipe. Foi a equipe. Foi a equipe. Amarela! Amarela, terceiro lugar. Parabéns! Esse desafio do galeto. Talvez ficou o quê? Um pouquinho mais ressecado. É isso. Os três deixaram passar um pouquinho do ponto. Alguns pontos foram cruciais, né? Um pouco ressecado, a apresentação não estava muito ok. Ter jogado o molho deles que estava mais liso sobre a polenta prejudicou um pouco, porque perdeu toda a crocância da polenta. Então, alguns pontos aí muito sutis, mas que foram determinantes para avaliação dos três jurados. Dá para correr bastante atrás a partir do próximo episódio. O negócio é levantar a cabeça e seguir em frente. Vamos para quem ficou agora em primeiro lugar, que vai levar mais 50 pontos no programa de hoje, hein? Vamos ouvir o resultado. Pode revelar, hein? Agora já direto sim. Pode revelar. Sem delongas nenhuma. Sem nenhum comentário. Aqui é na Brasa. Então, é aí você de casa. Não sei a sua torcida, mas agora o grande campeão dessa prova foi a equipe Azul! Parabéns! 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 Arrebentaram aí, tá? Arrebentaram. Estava impecável. Estava impecável mesmo. Super saboroso. Apresentação. Apresentação incrível. Tiveram essa cara de deixar o molho fora da polenta. Estava crocante. Saboroso. Suculento. Enfim. Foram detalhistas aí. Isso, isso. Foi unânime, na verdade, de todas as votações, de todos os grupos. Foi unânime entre os juízes, né? Os nossos convidados. Obrigado mais uma vez por eles. E parabéns! Fizeram um trabalho impecável. E é isso! Tá acirrado! Você tá vendo? Equipe Azul. Equipe Azul. Foi muito bem. Parabéns. Ficou em primeiro lugar numa prova do Galeto. Segundo, primeiro lugar pro Vermelho, né? Na prova da Coxinha. Parabéns pra eles também. Agora o Amarelo tem que correr atrás. É isso aí. Arrebentaram. Parabéns aí. Ficaram em segundo lugar. Mas mandaram também muito bem. Eu vou falar o seguinte. Se eu fosse jurado, eu dava o primeiro lugar pra ele. Quer fazer por isso de boa ambiência, né, papai? Pô, pelo amor de Deus. Arrebentaram. Parabéns. Parabéns. E o placar geral da competição tá dessa forma. Olha aí. E esse é o resultado do primeiro episódio dessa temporada que com certeza vai ser incrível. Tem muita coisa boa vindo por aí e você não perde por esperar, né, Ed? É isso aí. E o próximo sábado, a partir das duas da tarde, coladinho com o balanço geral, tem... Pra Praça!